O projeto Você Participa Pouso Alegre Recicla já funciona desde o início do ano mas no final de outubro o serviço de coleta seletiva foi ampliado na cidade com novos horários e roteiros mas a equipe da coleta ainda enfrenta dificuldades para realizar o serviço porque na maioria das vezes o material reciclável não está separado do lixo comum e não é colocado para fora de casa no horário da coleta A gente já percebeu um aumento no material em alguns bairros onde a informação chegou com mais eficiência a gente já percebeu o aumento também da qualidade do material, o material melhor separado mas o que a gente percebe é que muitos bairros ainda não conseguem fazer a coleta seletiva se você passar na segunda ou no dia marcado você vai achar o mesmo tanto de material na rua isso significa que o pessoal não está separando e guardando para colocar no dia certo A coleta do material reciclável está dividida em roteiros e é feita uma vez por semana em cada um desses roteiros no período da manhã ou da tarde Já na região do hipercentro da cidade a coleta é feita todos os dias mas se esbarra com o horário do lixo comum O ideal é que cada morador já coloque o material na rua em embalagens separadas lixo comum em um recipiente, material reciclável em outro O ideal, o mais prático para a coleta seletiva é separar o lixo sujo, o lixo orgânico, úmido o lixo de banheiro e de cozinha do resto do material Então basta dois recipientes Um do lixo sujo que vai ser colocado todo dia para a coleta do caminhão compactador que vai para o aterro sanitário e um outro recipiente um pouco maior onde se coloca todo o reciclável que é papel, prástico, vidro, pet, lata e esse que é coletado uma vez por semana O serviço de coleta seletiva também beneficia os catadores da ACAMPA Associação dos Catadores de Pouso Alegre Desde que a coleta foi implantada na cidade os catadores conseguiram aumentar sua renda Em outubro foram recolhidos cerca de 32 toneladas de material reciclável